Olá pessoal tudo bem eu queria trazer hoje para vocês é um assunto que é muito recorrente no youtube que é celular estou com um celular aqui uma sucata e queria mostrar a vocês como desmontar o celular o que eu vou fazer aqui você pode aplicar em outros celulares de outras marcas aqui eu tenho um LG né um LG e apesar desse não ser o não ter o toque screen mas o que eu vou fazer você pode usar inclusive também no toque screen salvo os casos em que você tem que retirar a tela né por cima pela parte de cima como é o caso aqui desse celular Nokia se dá para vocês verem que ele não tem como sair esse fundo aqui você tem que tirar esquentando aqui essa parte da tela e retirar por essa frente aqui os iPhones também então mas que eu vou falar basicamente serve para muitos celulares o que que você precisa ter são ferramentas que são essa palhetazinha uma chavezinha estrela né essas palhetas também e eu vou deixar no link abaixo um endereço de uma loja que é da infocel JK e que vocês encontram isso certo primeiro passo vocês tem que verificar no celular se ele não tem algum tipo de chip alguma coisa inserida externamente vamos tirar o fundo você verifica onde tem esse chanfradozinho você tira facilmente né com a unha mesmo aqui tira o fundo tira a bateria logicamente e aqui vocês podem ver que tem os parafusos vinhos não sei se tá dando para ver mas tem os parafusos vinhos que você tem que tirar certo você identifica que está com um chip aqui de memória você pega uma chavezinha faz uma leve pressão retira o chip e retira os parafusos eu vou dar uma pausa no vídeo para retirar os parafusos e volto já só um minuto bom pessoal tirei os parafusos e aí vocês podem verificar que é a parte de trás ainda continua colada né é aí que entra essas espátula zinho que é que você vai verificar verificar o ponto onde a parte de trás está junto da parte da frente e você introduz um pouquinho você veja que a espátula ela tem um limitador faz com que você não rompa cabos flats ou prejudica algum componente você coloca ela e vai deslizando você vai ouvindo esses estalos são as travas que vão soltando olha e vai percorrendo sem medo toda lateral do celular né não coloque força se você ver que não tá saindo analise tenha cuidado para não quebrar nada você tá lidando com plástico e plástico requer cuidado ok tiramos aqui a parte de trás e esses estalos são normais aqui você vai ver essa parte metálica e tem muitos celulares inclusive talk screen né e aí você vai ver que tem duas frisilhas linhas prendendo olha e aí com a unha mesmo você vai tentar tirar outra coisa vamos tentar vamos tirar aqui com essa espátula toda essa espátula toda essa placa está apoiada o que é que você faz você coloca um pouquinho tenta suspender verifica se não está presa em algum lugar com calma nada depressa dá esse estalo normal e aí você tira tranquilamente ok e essa parte essa parte você tira metálica ela cobre todo o circuito outra coisa e eu tô colocando um pouquinho para trás e tira a parte metálica a parte metálica ela cobre todo o circuito outra coisa eu tô colocando um pouquinho para trás e tira a parte metálica eu tô pegando aqui com mão sem luva e sem pulseira mas tá errado certo tô pegando que celular sucata e eu queria só demonstrar vocês como desmontar mas deixa eu mostrar vocês aqui é vocês tem que ter esse tipo de luva certo para para manusear aparelhos celulares porque porque a eletricidade estática ela é prejudicial para os circuitos sensíveis do celular aqui como é uma sucata certo eu tô só e o objetivo era só mostrar a desmontagem então é espero que vocês tenham gostado e aguardem novos vídeos que vem por aí e de um joinha não se esqueça de se inscrever também no canal ok um grande abraço